Olá pessoal, bem-vindos. Então, nessa aula de arquitetura de computadores, nós vamos começar a falar sobre memórias, né? Essa aula, esse vídeo, é um simples apanhado, uma introdução bem rápida sobre como que funciona a memória do computador, né? Como que ela é organizada, né? E depois a gente vai entrar em detalhes, com muito mais detalhes, como funciona a cache do processador, tá? Por enquanto, a gente vai ter uma visão superficial e a gente vai ter um outro vídeo, onde a gente fala sobre novas tecnologias de memória e como elas estão começando a mudar a maneira que a gente lida com os computadores. Mas nesse vídeo, a gente vai falar sobre o basicão, né? Vai ser um basicão de memórias, né? Vamos fazer uma revisão sobre as memórias. Então, a gente vai começar a falar sobre a arquitetura de memória, uma introdução sobre isso, certo? E para começar, nós vamos começar falando de um princípio que talvez vocês já tenham visto quando vocês estudaram, por exemplo, sistemas operacionais, que é o princípio da localidade. O que é o princípio da localidade? O princípio da localidade, ele diz o seguinte, que programas, quando eles estão executando no nosso processador, eles tendem a acessar apenas uma pequena fatia de todo o espaço de endereçamento que tem disponível na máquina, né? Então, imagina que a sua máquina é uma máquina de 64 bits, o nosso programa não vai acessar esses dois elevados a 64 possíveis endereços, né? Ele vai acessar só uma fatia pequena. E mais ainda, né? Esse princípio da localidade, ele diz também, e aí a gente divide ele em dois tipos, a localidade temporal e a localidade espacial, né? Ele diz que, quando a gente acessa uma posição de memória, é bem provável, tá? A probabilidade é bem alta, que em breve, né? Logo depois desse primeiro acesso a essa posição de memória, nós vamos ter um outro acesso a essa mesma posição, no intervalo pequeno de tempo, né? É isso que diz a localidade temporal, né? Então, aqui a localidade é que é próximo temporalmente no tempo. Um acesso, uma posição de memória, ela é seguida de um acesso com alta probabilidade da mesma posição pouco mais tarde, né? Se nós pensarmos como os programas, eles funcionam, isso acaba até que sendo um pouco natural, né? Por exemplo, as instruções de um laço, né? Então, o processador vai rodando a primeira instrução, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta instrução do laço, aí ele volta para o início do laço e executa essas mesmas instruções todas novamente, né? Enquanto aquele laço estiver rodando, a gente vai estar acessando essas mesmas instruções que estão guardadas na mesma posição de memória, ou seja, a gente está tendo ali um exemplo de localidade temporal, né? Mas não só isso, né? Só instruções que têm essa característica? Não, não são só as instruções. Pense também, por exemplo, na variável de um laço, quando você tem, por exemplo, lá o seu i++ do seu laço, pra ir de tanto até tanto e mais mais, né? Essa variável, ela vai ser acessada várias e várias vezes conforme o laço estiver rodando, né? Então, esse é um outro exemplo de localidade temporal, né? Quando a gente acessa uma posição de memória, a gente tem uma probabilidade alta de acessar essa mesma posição de novo, né? O princípio da localidade, ele não é algo que a gente fala assim, a gente pega a cartola e tira um bilhete de imagem e fala, Ah, eu acho que é assim. Não, não foi assim que aconteceu. As pessoas, elas analisaram o padrão de acesso que os programas faziam, né? Isso lá no final da década de 70, isso na década de 80. E olhando esse padrão de acesso que os programas faziam, aí que eles tiveram essa sacada, né? Olha, os acessos, eles têm uma certa proximidade, né? Eles apresentam essa localidade temporal. Outro tipo de localidade é a localidade espacial, né? Isso acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo um acesso sequencial das instruções. Quando você roda uma instrução, por exemplo, ela está no endereço 1000. A próxima instrução está no endereço 1004, a outra no 1008. Bom, a gente tem aqui uma proximidade espacial, né? E tudo isso acaba sendo acessado uma atrás da outra, porque a gente está rodando sequencialmente o programa. Um outro caso acontece quando, por exemplo, você está varrendo uma array, né? Você está varrendo uma array para fazer qualquer coisa naquela array, você acessar um elemento daquela array, e depois, logo em seguida, você vai fazer um acesso ao elemento vizinho, né? E depois é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, né? Então, a gente tem aqui uma localidade espacial também, né? Os acessos que a gente faz à memória, eles são próximos uns dos outros em termos de endereços, né? Então, o que os designers de hardware, eles fizeram, né? Como que eles pensaram em aproveitar isso? Bom, o que eles fizeram é utilizar minha hierarquia de memória para fazer isso, né? Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui, e depois a gente volta para falar um pouquinho mais do slide anterior. Então, o que eles perceberam é, existia localidade, e o que eles também já sabiam é que diferentes dispositivos, por exemplo, um dispositivo, um disco rígido, né? Um disco magnético, disco rígido. Ele é o mais lento dos dispositivos que estão aqui, né? Então, quais são os dispositivos? A gente tem SRAM, que é a memória que é usada, por exemplo, nas cache dos processadores, DRAM, que é usada na memória RAM, e o disco magnético, né? Então, eles perceberam que o disco magnético, ele era o mais lento de todos. Por outro lado, ele também era o mais barato, e era o maior, né? E conforme a gente vai subindo, nessa escala aqui, né? A gente tem essa escala, a gente já tem aqui, nesse segundo nível, aqui no segundo nível de baixo para cima, tem a DRAM, né? Ela é intermediária, no custo e no tamanho, mas ela é mais rápida que o disco magnético, porém, que é uma capacidade inferior. Subindo mais um nível, aqui, a gente cai na SRAM. A SRAM é o que é usada na cache dos processadores. Ela é a que tem o melhor desempenho, é a memória mais rápida que a gente tem. Por outro lado, o tamanho, né? O quanto a gente consegue armazenar nela é pouco, e o custo dela é o mais alto de todos, né? E aí, acima da... aqui, a gente teria, talvez, os registradores, né? Do processador, que são mais rápidos do que a memória que a gente acaba usando nas caches, né? Em geral, né? Então, o que eles observaram? Bom, já que a gente tem essa diferença de velocidade em cada uma das tecnologias de memória, por que não a gente organizar essas memórias todas em uma hierarquia? Qual que é a ideia da hierarquia? Bom, primeira coisa, a gente guarda tudo no disco. Tudo. Conforme a gente for precisando dos dados, a gente vai copiando dos dados da camada mais inferior, ou seja, da camada mais lenta do disco para a camada acima. Então, a gente copia do disco para a RAM. Da RAM para a cache. Da cache para o registrador, né? Então, por que que isso é o que deve funcionar? Porque o acesso que os programas fazem à memória não é completamente aleatório. Se o acesso fosse completamente aleatório, qualquer uma das posições do disco tivesse a mesma probabilidade de ter acesso, não ia adiantar nada ter memória RAM, porque no final das contas, a gente ia ter que acessar o disco, porque a gente não ia conseguir guardar dados suficientes na RAM, né? Então, usando o princípio da localidade, espacial e temporal, a gente consegue tirar proveito dessa hierarquia de memória e ir copiando as coisas que estão, que foram acessadas recentemente do disco para a RAM. E, com isso, a gente tem a esperança de que, como os acessos ao que foi acessado recentemente na RAM, que foi copiado para a RAM, vai ser acessado novamente, num período curto de tempo, e, também, como a gente vai ler do disco, a gente não vai ler um byte, né? A gente não vai ler uma palavra, a gente vai ler um bloco, né, de dados. A gente consegue, também, com isso, aproveitar o princípio da localidade. Qual que é a ideia da localidade espacial? Qual que é a ideia da localidade espacial? A ideia é que, quando a gente fizer essa transferência, né, essa cópia do disco para RAM, por exemplo, a gente não traga só o que a gente pediu para ler. Ah, eu pedi para ler o byte 10. Não, eu não vou trazer o byte 10, vou trazer o byte 10 até o 20. Porque aí, com o princípio da localidade espacial, quando você pedir para eu ler o byte 12, ele já está na memória e vai ser mais rápido o acesso. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia de a gente aproveitar o princípio da localidade usando uma hierarquia de memória. Vamos falar um pouquinho mais dessa hierarquia de memória. Então, como sempre, as transferências dos dados são feitas de um nível de hierarquia para o nível imediatamente acima, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma, duas, três, quatro camadas, né? E a gente tem uma, duas, três fronteiras. Mas, como sempre, a transferência é feita de um nível para o outro, né? Não existe uma transferência desse tipo aqui, né? Isso aqui não existe, né? É sempre feito de um nível para o nível imediatamente superior. Aqui nessa figura eu vou mostrar só dois níveis, né? Porque aí o resto das coisas acontecem do mesmo jeito, né? Então, primeira coisa, quando a gente for ler um dado, né? A gente não vai ler um dado só aquele byte ou só aquela palavra, né? A gente vai ler um bloco, né? Ou linha, né? Essa nomenclatura aqui aceita os dois, né? Em inglês, bloco ou line, né? É uma unidade mínima de cópia que a gente vai fazer. Então, se eu mandar ler do disco, eu vou ler um bloco do disco. Se eu mandar ler da RAM para copiar para cache, eu vou ler um bloco. Que tamanho é esse bloco, né? Que unidade mínima é essa para fazer essa transferência? Bom, nesse processador que eu estou usando, por exemplo, para gravar essa aula, que é um processador de 64 bits, né? A da Intel é um i7. Esse processador tem um tamanho de bloco, ou tamanho de linha, de 64 bytes. Mas não é incomum encontrar, ou falando de outra maneira, é bem comum você encontrar processadores modernos que usam blocos de 32 bytes para fazer essas transferências. 32 bytes é muito maior do que uma palavra do processador, né? A palavra desse processador que eu estou usando, que é o Intel i7 64 bits, é 64 bits ou 8 bytes, né? E não 64 bytes. Então, o tamanho do bloco pode ser múltiplas palavras do processador, né? E tipicamente é. Por quê? Porque quando a gente traz várias palavras, a gente está tentando trazer com isso um aproveitamento do princípio da localidade espacial, né? Também estamos fazendo com isso um aproveitamento da localidade temporal. Como? Ora, se eu trouxe esse bloquinho azul aqui da memória que é mais lenta para a memória que é mais rápida aqui, a próxima vez que o processador for acessar alguma coisa, esse mesmo dado, ele já vai estar aqui nessa memória que é mais rápida, né? Ou seja, eu estou aproveitando com isso, eu estou acelerando os desempenhos, aproveitando a localidade temporal e espacial, tá? Bom, alguns termos, né? Algumas terminologias. Vamos imaginar que essa camada aqui, que é o processador, está tentando acessar esse dado aqui, que está na camada inferior de memória. Se o processador tentar acessar esse dado e esse dado estiver aqui, nós dizemos que aconteceu um hit. Aconteceu um hit. O que é acontecer um hit? É quando você veio daqui, fazendo um acesso, e você encontrou o que você procurava. Mas, vamos dizer que o dado que o processador está procurando é esse carinha aqui, que está pintado em vermelho. Então, o processador, ele vai vir, vai tentar procurar esse dado aqui, não vai encontrar. Aí, esta camada de memória, é esta camada de memória que vai pedir para a próxima camada para dar o dado, né? Então, esse caminho, processador, nível logo abaixo. Nível logo abaixo, o nível imediatamente abaixo. Não existe isso aqui, né? O processador não fala diretamente, por exemplo, com esse cara. Isso aqui não existe, tá? Então, sempre é repassado. Então, o que vai acontecer? Quando o processador vem nesse primeiro nível e não encontra, quando o processador vem nesse primeiro nível aqui e não encontra, a gente diz que aconteceu uma falha, ou um miss, né? Ele não encontrou o que ele precisava. Aí, este nível de memória pediu um acesso ao vermelho. Ele encontrou. Agora sim, deu o hit. Hora que deu o hit, ele vai pegar esse dado de vermelhinho aqui, né? Ele vai copiar aqui para essa memória, vai guardar aqui em algum lugar, depois a gente vai ver exatamente que lugar que ele escolhe, né? Não é um lugar totalmente arbitrário. Vai colocar para cá. E aí, em seguida, este cara vai devolver para o processador, né? Então, vamos repetir o processo. O processador, ele quer ler esse dado que está em vermelho. Ele não sabe onde que está o dado. Ele pede para o nível de memória imediatamente abaixo. O nível de memória imediatamente abaixo não encontra o dado. Temos um miss. Esse nível de memória pede para o nível seguinte. O nível seguinte fala, ah, eu tenho aqui, está aqui, o dado, está bem aqui. Então, ele pega, né? Deu um hit, né? Porque o dado está aqui. Ele pega e devolve para o nível anterior. Então, esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. Aí, ele copia o dado, guarda aqui, para tentar de novo, né? Aproveitar essa ideia da localidade espacial e temporal. Então, ele traz para um nível mais rápido, né? E aí, em seguida, aí sim, ele devolve para o processador o valor copiado. Então, os passos são requisição, miss. Requisição, hit. Devolve, faz a transferência do dado. Copia, devolve, faz a transferência para o dado, para cá. Tá? Mais nomenclatura. A taxa de acertos, né? Ou hit ratio, em inglês, é o número de acessos, o número de hits que eu tive em um nível, dividido pelo número de acessos. Então, se eu fiz dois acessos, um estava lá, o outro não estava lá, minha taxa de hit é meio, né? Da mesma maneira, a gente tem a miss ratio, ou a taxa de falhas, que é a razão de miss dividido pelo total de acessos. Ou, de maneira equivalente, um menos hit ratio, né? Porque um é complemento do outro. Tá ok? Bom, mais um pouquinho de nomenclatura. A gente tem o hit time e o miss penalty. O que é o hit time? O hit time é o seguinte, imagina que eu quero acessar o dado azul aqui, né? Quero fazer esse acesso. Quanto tempo leva para que essa requisição seja feita, este nível de memória determine, o dado está aqui, em seguida ele pega estado e devolva para cá, para quem fez a requisição, né? Então, esse é o hit time. E a gente tem também o miss penalty. O miss penalty é o tempo necessário para que a gente possa trazer um bloco do nível de memória mais inferior, mais lá embaixo, para o nível superior, incluindo o tempo de acessar o bloco, transmitir o do outro nível, colocar no nível onde o miss ocorreu e repassar o bloco para quem requisitou, né? Então, o miss penalty no nosso exemplo aqui, desse desenho, se a gente estivesse tentando acessar, por exemplo, esse carinha vermelhinho aqui, seria o tempo para fazer, vir até aqui, dá um miss, vir até aqui, dá um hit, transfere o cara para cá, copia, transfere o cara para cá, né? Seria o tempo de todo esse processo. Esse é o miss penalty, tá? Vocês já podem imaginar que durante a execução do programa, a gente quer maximizar o número de hits nas nossas memórias mais altas. Por quê? O número de hits baixo indica que a gente está fazendo mais acessos à memória principal. Quanto mais acesso a gente fizer à memória principal, mais lento vai ficar a execução do nosso programa. Tá? Bom, falando um pouco, então, isso é uma revisão rapidíssima sobre a hierarquia de memória, vamos falar rapidamente também sobre as tecnologias de memória mais comuns que a gente tem por aí, né? Então, falando em tecnologias de memória. A gente já falou esses nomes, vamos revisar um pouquinho. A gente tem a SRAM, a DRAM, SSD, disco, e a gente tem o sonho de consumo. Então, vamos passar passo a passo aqui. Static RAM é uma memória que usa de seis a oito transistores para armazenar um bit. E ela chama de estático porque você, uma vez que você escreveu o dado dentro dela, basta você manter ali a alimentação e o dado vai ficar gravado lá, ele não vai sumir. Qual que é o tempo de acesso para acessar um bit gravado em Static RAM ou acessar dados gravados em SRAM? É entre meio nanosegundo e 2.5 nanosegundos. É muito rápido, né? Quanto que custa por gigabyte uma memória SRAM? Bom, custa entre 500 e 1.000 dólares. Esse é o preço, mais ou menos. Esses valores são da época que o livro foi editado, a versão do livro que a gente está trabalhando é de 2012, então esses valores devem ter caído um pouco. E a DRAM? Bom, a DRAM é a memória que a gente usa para a memória RAM. D é de Dynamic, por que é Dynamic? Porque a maneira que ela funciona, a gente vai ver daqui a pouquinho, é com o capacitor. E o capacitor vai perdendo a carga, né? E então a gente precisa ficar fazendo um mecanismo de refreshing, né? Para que os dados não se percam. Por isso que eu chamo de dinâmico, né? Você precisa ficar fazendo esse ciclo. Qual que é o tempo de acesso para um dado na DRAM? Bom, é entre 50 nanosegundos e 70 nanosegundos. Então, se você olhar, a gente está aqui em torno de 10 vezes, né? Mais lento do que a gente estava antes. Mais do que 10 vezes até, né? Mais lento do que a gente estava antes. 10 vezes seria 25, né? Então, seria 20 vezes aqui no limite, né? Mais lento do que a gente tinha antes. Por outro lado, olha o preço. De 10 a 20 dólares por gigabyte. É muito mais barato que esse RAM, né? A gente vai para um outro tipo de memória que é SSD, né? Que o pessoal usa tipicamente flash. O tempo de acesso de SSD, de novo, aqui a gente está falando em 100 vezes mais lento, né? No melhor caso, né? 100 vezes mais lento, mais ou menos. E talvez aqui mil vezes mais lento do que DRAM, né? Por outro lado, apesar de ser mais lento, está aqui o preço, né? De 75 centavos a 1 dólar por gigabyte. É bem mais barato ainda. Só que quando a gente vai para disco, é que a gente vê realmente a diferença. Disco rígido. A gente está falando do tempo de acesso de 5 milhões de micro... Na verdade, aqui é 5 milhões de nanosegundos, não é microsegundos, né? Esse aqui é nanosegundo. Vou depois corrigir o slide na página para não confundir. Então, aqui são 5 milhões de nanosegundos a 20 milhões de nanosegundos, né? Então, é muito mais lento do que, por exemplo, esse cara aqui, né? Que está em 5 nanosegundos. Esse cara aqui, a DRAM, a SRAM, tem meio nanosegundo e esse cara aqui tem 5 milhões. Então, a diferença é absurda. Por outro lado, a diferença de preço também é absurda. Então, por gigabyte, a gente vai pagar 5 a 10 centavos de dólar, né? Quando a gente está usando um disco rígido. Mas qual que seria o nosso sonho de consumo? O nosso sonho de consumo aqui seria ter uma memória que tem o tempo de acesso de SRAM e tem a capacidade de custo por gigabyte, né? De um disco. Esse seria o sonho de consumo, né? Mas a gente não tem tecnologia para fazer isso, né? Não é algo que a gente consegue fazer hoje, né? Então, a gente acaba tendo que usar uma hierarquia de memória para poder simular e tentar aproveitar o melhor, a melhor característica de cada um desses, cada uma dessas tecnologias. vamos falar um pouco da tecnologia de DRAM, né? Então, a DRAM, ela funciona guardando os dados como um capacitor, né? A gente não falou de SRAM, mas se você lembrar, por exemplo, um bit SRAM, ele usa só transistores e é parecido, por exemplo, com o flip-flop que a gente já viu, né? A ideia é exatamente a mesma, né? Então, falando de DRAM, os dados são armazenados em um único capacitor, e um único transistor é usado para acessar aquele dado. Então, olha só, compara com SRAM, SRAM precisa de seis a oito transistores. No caso da DRAM, seis a oito transistores por bit, né? No caso da DRAM, a gente precisa só de um transistor e um capacitor. Então, o espaço que a gente ocupa quando a gente vai fazer o circuito, ele é muito menor, né? E por isso, a gente consegue uma maior densidade na DRAM. O que eu quero dizer com densidade, a gente consegue colocar mais bits por área no nosso chip, na nossa placa, né? Para funcionar com um transistor, ela precisa ser periodicamente atualizada, Refreshed. Por quê? Porque o transistor vai perdendo a carga, né? E o transistor, quando ele está carregado, ele indica que um bit zero está gravado, né? A mesma coisa é porque as leituras são destrutivas. Vamos dar uma olhada como funciona um bit de DRAM, que isso vai começar a ficar um pouco mais claro. Então, temos uma figura aqui que ilustra, né? Um bit em DRAM. Então, a gente tem aqui um capacitorzinho. Nesse caso, aqui ele está carregado, né? Então, se ele está carregado, ele está gravando um, né? Tem um bit um gravado e a gente tem aqui do lado um outro capacitor sem carga nenhuma, né? Que significa, né? Isso indica que tem um bit zero, né? Ali gravado. Muito bem, né? Aí, este, esse, esse capacitor, ele está ligado aqui a um transistor que está ligado a essa world line. Quando a gente colocar aqui uma corrente nessa world line, o que vai acontecer? Ele vai ativar esse transistor e vai permitir que a carga que está armazenada dentro desse capacitor seja descarregada para essa bit line. Então, quando a gente ligar a world line, né? Coloca uma corrente aqui. O que vai acontecer? A bit line, ela vai, vai receber uma corrente caso tivesse um bit 1 armazenado ou caso a gente liga a world line e não tivesse nada no capacitor, a bit line vai continuar em zero, né? Então, com isso, a gente consegue verificar o que que tinha gravado lá dentro. Ah, tinha gravado um tinha gravado um zero. Como é que a gente faz? Liga esse cara lembrando, o transistor ele funciona como um interruptor, né? Ligou a energia nele ele fecha aqui o circuito e aí passa a carga que estava armazenada aqui a gente consegue detectar na bit line, né? Ou aqui a gente vai fechar o circuito mas não tem nada para descarregar então não vai ser detectado nada aqui, né? É assim que funciona, né? A gente guarda um bit Mas note o seguinte, né? Quando a gente fez isso quando a gente leu a gente descarregou o nosso capacitor Quando a gente descarregou o nosso capacitor o que que aconteceu? A gente perdeu o que estava escrito aqui, né? E é por isso que a gente está escrevendo aqui, né? Que as leituras são destrutivas, né? Então, toda vez que a gente faz uma leitura dentro da memória RAM desse jeito ela é o que estava gravado ali é perdido Então, toda vez que a gente lê a própria o próprio circuito da nossa memória o que que ele faz? Ele lê destruiu o que estava lá e ele escreve de novo o que estava lá Então, ele lê e já reescreve Ele lê e já reescreve porque a leitura é destrutiva Bom, como é que a gente organiza tudo isso, né? Aqui só tem um bit e eu quero uma memória que guarde muito mais do que apenas um bit Como é que a gente organiza tudo isso? Bom, a gente coloca cada um desses quadrinhos aqui, né? Cada um desses quadrinhos nessa matriz cinza é um carinha desses aqui Então, cada um desses quadrinhos Então, a gente tem aqui nessa linha aqui, né? Nessa nessa parte aqui as linhas que são as linhas que vão ligar essa word line, né? Então, eu vou escolher qual dessas linhas dessa matriz eu vou querer acender Então, eu liguei, por exemplo essa aqui liguei essa linha A hora que eu liguei essa linha a hora que eu pus um sinal a hora que eu passei corrente na word line dessa linha aqui o que vai acontecer? A outra linha por exemplo que é esta aqui essa aqui ela vai ficar com uma corrente um pouco mais alta ou mais baixa dependendo da carga do capacitor desse cara que estava aqui desse cara que estava aqui e aqui em cima a gente tem os detectores ele detecta aqui tinha uma carga aqui não tinha uma carga ele interpreta isso como um como um zero tá? A carga que a gente guarda é muito baixa, né? Então, a gente tem essa parte do circuito que faz uma amplificação o Sense Amplifier que ele pega esse sinal que é bem bem baixo não seria suficiente para usar para fazer uma para ativar um outro circuito por exemplo então a gente tem esse cara que amplifica o sinal e devolve né? Se vocês repararem aqui também a gente tem várias várias camadas né? Várias dessas matrizes cada uma dessas matrizes é chamada de banco né? É um banco de memória né? Então quando a gente vai ler a gente liga wordline se tiver carga aqui essa carga vem para cá e é detectada lá em cima pelo Sense Amplifier se a hora que eu puser o sinal aqui não tiver nada aqui nada vai sair por aqui e o nosso Sense Amplifier não detecta nada né? Bom aqui em cima né? Tipicamente a gente tem uma outra estrutura de dados chamada de row buffer row buffer é uma memória que às vezes é usado por exemplo o sRAM né? Porque é uma memória rápida e ela não precisa ser tão grande ela precisa ser só do tamanho da linha né? Do do nosso banco né? E essa linha aqui ela é copiada né? Quando a gente lê o Sense Amplifier copia esses valores para cá e aí depois logo em seguida ele copia os valores daqui para cá e devolve a requisição para quem tinha feito né? Então é mais ou menos assim que funciona a memória RAM de uma maneira superficial e rápida mas que já dá para ter uma ideia de como funciona né? Que cara que tem uma memória RAM? Então aqui a gente tem um pente né? De memória né? Um módulo de memória é o nome correto né? Um pente né? E ele está aqui o seguinte olha só o que ele está dizendo aqui é um módulo de memória de de um gigabyte e ele fala também o seguinte 2R esse R é R de rank né? Então o que ele está querendo dizer é você tem os quando você for acessar a memória que está guardada nesse chip você tem que especificar qual é o rank que você quer acessar no caso das memórias tipicamente o rank é parte da frente ou parte de trás né? Como tem dois lados então tem dois R né? Dois ranks né? E aí a gente tem aqui vezes oito esse vezes oito ele diz respeito a largura de banda de cada um dos módulos de rank que a gente tem então cada um desses desses chips aqui é um módulo de DRAM é um módulo de DRAM independente dentro de cada um desses módulos de DRAM nós temos vários bancos como esse por exemplo quatro bancos dentro deste cara aqui né? então cada um desses aqui é uma memória DRAM independente o que a gente faz a gente cola todos né? a gente coloca um do lado do outro dentro de um módulo único para que isso seja conveniente de instalar e tudo mais né? e a gente pode aproveitar o barramento né? porque se a gente tivesse que fazer um módulo direto assim um a um o barramento aqui seria a gente precisaria de muitos pinos para fazer isso funcionar né? então olhando isso que a gente viu a organização da DRAM então as DRAM são organizadas em linhas numa matriz né? que é retangular quando há acesso a gente acessa uma linha inteira porque não tem jeito porque a gente tem que a hora que a gente acende aqui uma linha né? a gente acendeu a linha toda e isso é copiado por um row buffer que é onde a gente trabalha é... as memórias tem o que é chamado de burst mode né? ou modo de rajada né? que ocorre quando a gente acessa a palavras sucessivas dentro de uma mesma linha né? então por exemplo uma linha tipicamente uma linha de memória RAM ela é bem maior do que uma linha ou um bloco de transferência de memória então quando a gente tá fazendo acesso a vários a várias várias posições de memória seguidas né? ele pode ler tudo aqui em cima direto do row buffer não precisa vir aqui e acessar a memória novamente né? aqui tem um problema de nomenclatura que é importante a gente prestar atenção em inglês não tem tantos problemas mas em português acaba aparecendo né? em português a gente usa linha e bloco quando a gente tá falando da transferência entre entre os níveis de memória assim né? então a gente tá falando a gente fala em linha ou a gente fala em bloco né? em inglês isso é chamado de block ou line né? por outro lado quando a gente tá falando das linhas dessa matriz da memória RAM eles falam em row em inglês row é uma linha também né? mas em português acaba sendo a mesma palavra então pode acabar dando um pouco de confusão e é por isso que quando a gente tá falando da linha da memória RAM pra evitar confusão em geral o pessoal acaba preferindo falar o termo inglês né? que é o row né? a gente tem os outros tipos de memória RAM né? a gente tem por exemplo DDR RAM que é Double Data Rate RAM por que que é Double Data Rate? porque pra cada ciclo de clock da memória a gente lê nas bordas ascendentes e nas bordas descendentes né? então a gente nunca seria um ciclo único a gente faz dois acessos então a gente dobra a banda que seria utilizada né? e a gente tem também a QDR RAM que é Quad Data Rate né? qual que é a ideia? bom a gente tem o cara que lê na subida da onda e na descida e também a gente tem canais separados pra entrada e saída então a gente tem o dobro de banda efetivamente né? bom só pra ter uma ideia de como que evoluiu né? como que as gerações de DRAM evoluíram no tempo começando em 1980 indo até 2012 o custo por gigabyte a gente saiu de um milhão e meio de dólares né? em 1980 né? então um valor absurdo pra um gigabyte e a gente chegou ali no ano de 2000 em torno de mil dólares por gigabyte né? ainda é um preço alto comparado com os padrões de hoje em dia né? em 2012 esse valor caiu pra um dólar né? então é muito muito mais barato né? mas não só isso o tempo de acesso também melhorou né? ele saiu ali de 250 nanosegundos lá na década de 80 né? pra por volta de 35 nanosegundos hoje em dia né? então é uma melhora considerável né? no tempo tá? é bom fatores de desempenho de Rank que a gente já falou Row Buffer é o cara que copia Row né? que funciona ali em cima com uma memória de alto desempenho e que pode ser lida sem ser destrutivo né? e que é usado por exemplo pra reescrever depois de fazer uma leitura na The Rank a gente também tem a ideia do Synchronous DRAM né? porque como a The Rank precisa de tempos em tempos ler todas as linhas e reescrever porque o capacitor vai perdendo a carga que ele estava lá né? isso antigamente era feito com o mesmo clock que era do barramento e aí o pessoal percebeu que não é melhor a gente colocar um clock específico pra memória então o clock da memória hoje ele é separado do clock do processador e do barramento né? ela tem um clock específico pra fazer pra cuidar de tudo isso né? e The Rank Banking né? que foi o que a gente fez aqui né? que a gente colocou várias matrizes né? dentro de um único chip de The Rank por que que isso aumenta o nosso desempenho? porque agora a gente pode ler quatro rows ao mesmo tempo ao invés de ler um row só ao mesmo tempo a gente pode ler quatro linhas uma em cada uma desses planos aqui sobrepostos ao mesmo tempo então com isso a gente aumenta a banda de leitura que a gente tem ou de escrita né? que a gente tem dentro de uma memória RAM tá legal? bom memória flash agora memória flash é um tipo de armazenamento não volátil ela é de cem a mil vezes mais rápida do que discos né? mas por outro lado ela é menor consome menos energia é mais robusta né? então não tem aquele problema de você bater no seu computador e arriscar o disco né? isso não acontece só que ela é mais cara né? do que disco então ela se posiciona ali em termos de capacidade e preço entre o disco e uma DRAM né? e nas tecnologias que existem pra memória flash hoje em dia as mais comuns a gente tem a NOR flash né? que cada célula se assemelha a uma porta NOR é o acesso aleatório de leitura e escrita e é usada principalmente na memória de instruções em sistemas embarcados né? e a gente tem a NAND flash NAND flash é muito provavelmente o que você tem no seu SSD na sua máquina que você tem no seu celular né? onde cada célula de memória se assemelha a uma porta NAND né? ela é mais densa então ela permite a gente guardar mais coisas no mesmo espaço por outro lado ela só permite acesso em blocos né? a gente não consegue ler um bit ou um byte a gente tem que ler um bloco de uma vez né? ela é mais barata por gigabyte e como eu falei é o que a gente usa em pendrive SSD enfim né? a flash tem uma característica que é interessante né? ela se degrada com o uso depois de alguns milhares de ciclos de escrito então isso significa que se você pegar um SSD ou uma célula do seu SSD e ficar gravando nela sem parar né? depois de alguns milhares de escritos ela vai parar de funcionar então existia um problema sério dos discos SSD há uns anos atrás que a gente tinha que fazer um negócio que chamava trim que era basicamente permitir que o disco se reorganizasse né? o que ele fazia? ele pegava dados que estavam em células que tinham sido muito escritas né? e que estavam prestes a falhar e redirecionava esses dados para células que não tinham sido escritas tantas vezes né? então até uma técnica que o pessoal fazia antigamente era o seu SSD está começando a dar sinais que vai começar a falhar pega o SSD copia ele inteiro para outro lugar para um disco por exemplo e copia de volta para o seu SSD né? e com isso você aumentava o tempo de vida do seu disco por que que isso acontecia? porque quando você instala por exemplo o sistema operacional quando você instala um programa aqueles dados que você escreveu no seu disco eles tendem a ficar lá por muito tempo e não vão ser reescritos então essas células onde está por exemplo instalado o seu sistema operacional elas foram escritas algumas vezes e parou né? não vão ser mais reescritas por outro lado aquele lugar onde está por exemplo gravados os seus documentos você trabalha todo dia onde escreve e lê o tempo inteiro né? aquelas células tendem a ser reescritas mais vezes então a gente acabava tendo um desequilíbrio entre o número de escritas em algumas células e outras né? melhor dizendo blocos né? porque SSD a gente escreve sempre em blocos a gente não pode escrever direto a gente não consegue dizer escreva nessa célula a gente escreve num bloco né? indiretamente está escrevendo nas células mas a gente está escrevendo em blocos né? e com o tempo ele ia começando a perder ia começar a se degradar em inglês chama wearing né? e aí os SSDs modernos o que acaba acontecendo é que eles incluem dentro do próprio SSD um controle né? no SSD ele já faz sozinho a gente não precisa cuidar mais disso na mão que de tempos em tempos ele sai realocando movendo coisas ali dentro para garantir que o desgaste das células vai ser uniforme e com isso a vida útil dos SSDs hoje em dia está lá por volta de 5 SSDs bons né? por volta de 5 6 anos que é mais ou menos o tempo de vida que a gente acabava tendo com um disco normal né? porque o disco apesar de não ter um problema de desgaste né? de escrita e leitura você pode ficar escrevendo e lendo sem parar em uma posição e não vai acontecer nada ele tinha um problema de por ser mecânico as partes mecânicas tendiam a falhar com o tempo né? então os SSDs modernos eles tendem a ter uma durabilidade bem aceitável né? nesse sentido falando de disco vamos falar de disco rígido né? então aqui a gente tem um disco rígido né? o disco rígido quando aberto ele tem essa cara você vê que esse disco aqui por exemplo tem 3 na verdade são 3 discos né? não é um disco só e esses discos eles são escritos na parte superior né? e na parte inferior ele é escrito em cima e embaixo esse negócio parece uma agulha aqui né? é a cabeça de leitura e gravação a cabeça de leitura e gravação ela se movimenta nessa direção né? ela faz esse movimento aqui e com isso ele consegue ler as trilhas que estão dentro do disco o que são as trilhas que estão no disco? são ali círculos concêntricos né? o centro de rotação do disco onde os dados estão gravados né? dentro de cada uma dessas trilhas o que a gente tem? essas trilhas são divididas em setores né? esses setores eles gravam o dado propriamente dito né? e aí como às vezes a gente tem discos por exemplo que tem 2, 3, 4 4 4 discos internos né? a gente tem um outro conceito também chamado de cilindro que basicamente é um conceito que diz que a gente pega as trilhas né? as mesmas trilhas de todos os discos e aí a gente tem o cilindro né? então por exemplo o cilindro 0 seria esse mais interno né? e o cilindro por exemplo 3 seria esse mais externo aqui né? de todos os discos tá? bom o que que tem dentro de cada setor? bom o setor cada setor armazena o seu identificador e de 512 a 4.096 bytes de dados né? isso depende muito do depende muito do que a gente tá usando né? e também ele tem dentro códigos de correção de erro pra que que servem códigos de correção de erro? a gravação né? ela não é perfeita então ocorrem erros na gravação e também erros na leitura né? e então é usado código de correção de erro por exemplo um código de correção de erro famoso é o código de Hemming tem outro que chama Salomon Read né? que é usado por exemplo em CDs pra esconder esses erros de leituras e gravação né? e aí tem alguns campos de sincronização e algumas lacunas ali dentro de cada de cada um dos dos setores né? então o que que envolve eu quero fazer uma leitura o que que envolve fazer uma leitura em um disco rígido? bom eu tenho que primeiro aguardar se ele tiver ocupado fazendo outra coisa eu tenho que esperar aquele acesso que está correndo terminar né? depois que aquele acesso terminar aí eu tenho que fazer uma busca né? ou SIC o que que é isso? é mover a cabeça de leitura até a trilha desejada então eu tenho que fazer essa cabeça fazer esse movimento aqui né? aqui tá o o eixo de rotação dela né? então ela faz esse movimento aqui até ela chegar em cima da trilha que eu tô interessado né? então por exemplo aqui ela tá em cima dessa trilha aqui né? essa trilha aqui vamos dizer desse jeito aqui né? tem cima dessa trilha se eu quisesse ler essa trilha aqui eu teria que esperar a cabeça de rotação fazer o movimento daqui né? a cabeça de rotação não a cabeça de leitura fazer o movimento daqui até aqui né? esse é o tempo de busca ou SIC time em inglês né? e a gente tem um outro problema que é a latência rotacional imagina que ok a cabeça já tá na posição que eu quero ler tá em cima da trilha que eu quero ler tá certinha só que o dado que eu quero ler tá aqui do outro lado do disco então eu tenho que esperar o disco girar até que aquele ponto que eu quero ler até que aquele setor que eu queira ler esteja aqui embaixo da cabeça de leitura né? só então eu vou poder ler então se eu der muito azar né? e eu quiser ler um negócio que tá vamos imaginar que o disco tá girando nesse sentido aqui né? então se eu der muito azar e o que eu quiser ler se tiver aqui logo depois da cabeça de rebutação a cabeça de leitura eu tenho que esperar o disco dar uma volta completa até esse ponto voltar e cair aqui de baixo né? isso é chamado de latência rotacional né? e é um dos é uma das coisas que consome tempo quando eu quero ler alguma coisa no disco né? e efetivamente aí tem o tempo de transferência de dados né? depois de tudo isso tem a transferência de dados e também tem eventuais overheads do controlador né? desde a sua requisição sair do seu software até ela ser enviada pro disco o controlador mandar ele fazer a leitura e devolver tem um certo overhead ali né? então vamos dar um exemplo de quanto que é esse overhead e como que é então é muito comum discos que tem setores de 512 bytes né? e o mínimo que um disco vai ler é um dispositivo de bloco é um setor tá? é um bloco aqui que é de 512 bytes um disco de 15.000 RPM é um disco que gira bem rápido né? tipicamente um disco barato de notebook gira 5.400 RPM um disco bom mais ainda de consumidor final não de servidor por volta de 7.200 RPM e aí você tem o uso de alto desempenho né? pessoalzinho servidor de 12.000 15.000 RPM né? então a gente tem um disco que tem 512 do tamanho do setor 12 15.000 RPM ele gira o tempo médio de busca é 4 milissegundos ou seja o tempo médio pra cabeça se mover de onde ele está até qualquer outra posição é em média 4 milissegundos esse disco ele é capaz de transmitir 100 megabytes por segundo né? e o controlador tem um custo fixo ali um overhead fixo de 2 ali milissegundos né? então quanto tempo vai fazer pra fazer uma leitura a mínima leitura que a gente vai conseguir ou seja um bloco um setor bom a gente vai gastar 4 milissegundos pra busca né? ou seja pra movimentar a cabeça até a trilha que a gente quer né? aí a gente vai esperar então isso aqui já é a média né? é o tempo médio de busca 4 milissegundos como o nosso disco está virando a 15.000 RPM rotações por minuto então dividido por 60 a gente tem rotações por segundo né? então como na média eu só tenho que esperar ele dar meia volta né? pra conseguir acessar a média é meia volta não é uma volta inteira e não dá volta nenhuma é meia a gente tem mais 2 milissegundos de latência rotacional né? é aí a gente tem é que ler o dado né? então a gente tem 512 bytes que a gente vai ler nosso disco transfere 100 megabytes por segundo a gente está falando aqui de 0.005 né? de transferência e aí finalmente 0.2 do controlador que é o overhead fixo que a gente tinha e a gente está falando num total aqui de 6.2 né? então é o valor relativamente alto né? bom é consideração de desempenho em discos né? os fabricantes eles tipicamente eles anunciam o tempo de busca média dos discos né? baseando em todas as buscas possíveis mas em geral o princípio da localidade o próprio sistema operacional quando ele envia as requisições eles conseguem otimizar os acessos né? e conseguem achar chegar a um tempo de busca inferior né? o que mais? discos frequentemente eles incluem caches né? e essas caches elas podem fazer ser usadas para buscar antecipadamente setores que podem ser necessários usando de novo a localidade espacial por exemplo ah se acessou o setor 10 então peraí aqui eu vou acessar agora o setor 11 o 12 o 13 automaticamente e deixar na cache aí a próxima vez que você requisa já está pronto né? então dá para acelerar o acesso e com isso a gente evita o tempo da latência rotacional e de busca né? porque a gente não tem que esperar a cabeça aí porque já vai estar onde a gente queria né? tá legal? bom pra aula de hoje de introdução à memória é isso né? então na próxima aula a gente vai começar a falar sobre caches e aí sim a gente vai começar a falar em mais detalhes como funciona a transferência de dados como que isso tudo é tratado pelo pelo processador legal? obrigado até mais tchau